Maravilhosas, lá do nosso amigo que está direto de Caruaru, pessoal, Pernambuco. Olha aqui, ó, e a Suelen do Universo dos Pássaros acabou de confirmar, então, que na próxima quinta-feira a live vai ser com ela, hein? Ai, que coisa boa, a Suelen do Universo dos Pássaros, então, está confirmado na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, o Universo dos Pássaros aqui na tela do nosso canal Bio Pássaros Mansos Pet, olha ela aí, ó, conhece o Universo dos Pássaros? Oi, oi, boa noite! Vamos trazer a Suelen aí, pra mostrar aí o seu trabalho maravilhoso com suas aves, ela trabalha muito aves pet, tem uma variedade incrível, então, próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, Universo dos Pássaros com a Suelen aqui na tela do nosso canal. Continuando hoje com o Sheik das Aves, Maurício, nosso Liminha, está aí, ó, mais aves maravilhosas na tela do nosso canal. Fala aí, Sheik. Esse aí é um casal de Black, né, de Rosela Black, um macho Black com a fêmea Black Canela. São aves 22, é, do ano de 2022, o ano passado, esse casal aí ainda entrou em postura, né, mas não tive êxito, mas pelo menos já deu sinal. A Black é outra, a Exímios Black é outra ave aí que, é, os criadores estão investindo forte, né, Sheik? Principalmente lá, ó, não sei se você conhece, deve conhecer e já viu, o Adalberto lá de Itatiba, tem uma variedade enorme dessa ave. Fala aí que tem a história, o Adalberto, eu acompanho, né, nos vídeos, o Adalberto é o Sheik das Roselas, o homem tem Roselas demais. Tem, tem, maravilhoso. Então, tem 160 casais de Roselas, eu quando fiz o vídeo com ele, falei assim, ó, eu coloquei ele como o rei das Roselas, porque até então eu não encontrei no Brasil um criador que tenha 160 casais de Roselas, entendeu? Então, pra mim, por enquanto, ele continuou o rei das Roselas. É, ele é muito forte, ele focou muito na Rosela, né, pra você ver que tem um mercado de Roselas, né, o pessoal hoje ainda não acredita no potencial da Rosela. Aí me diga uma coisa, o cara tem 160 casais de Roselas reproduzindo, né, quantos filhotes ele tira por ano e ele tem que escoar essa produção, ele tem clientela pra isso. Quer dizer, ele é um especialista, então quando o cara vai hoje pensar em criar uma Rosela, né, vai falar com quem? Com ele, que ele vai ter uma vasta gama de mutações e espécies pra poder ofertar, né? Verdade. E a Black é uma mutação que está forte aí e com certeza vai se expandir muito no Brasil. O prazer será nosso aí, viu, Suelen? Mostrar as aves é nosso objetivo e você faz um trabalho bonito. E aqui, Suelen, você deve acompanhar o nosso canal, é a vitrine dos criadores, a gente viaja por todos os cantos do Brasil e é magnífico o que eu vejo. E pra mim, eu sempre falo aqui, Sheik, pra mim não importa o tamanho do criador. Eu visito desde criadores pequenos a criadores aí maravilhosos, que tem um número de aves assim fantástico. Mas por que eu considero todos importantes? Todos eles são do nosso mundo da ornitologia, todos eles, no seu estilo, fazem o seu trabalho, cuidando das aves, protegendo as aves que tem. E eu sempre falo, né, nós criadores de aves aí exóticas, contribuímos muito aí para a preservação da natureza. Vamos lá então, Sheik, continua. Vamos lá, Maurício, porque você passou pelos príncipes de galas. Essa ave australiana, eu também sou apaixonado. E vou só te falar um detalhe, hein, Sheik. Eu não desmereço a ave nenhuma, mas as aves australianas, e você coloca na tua mente, aí você sabe que tem uma variedade enorme de aves australianas. Eu não sei, cara, mas eu ainda puxo um pouquinho do gosto por aves australianas, devido à quantidade, à variedade e à estridência das cores, né? Olha o príncipe de galas aí, que maravilhoso. É, isso é uma ave, Claudio, que... Para quem tem essa ave no plantel, eu acho que não é só... Eu ouvi da minha boca falar, né, do que é ter um príncipe de galas. Não é a imponência do nome, né, que o nome já impõe muita ave. Mas, a... O que é... É tipo malabar, né? Você, o dia a dia, traquejar uma ave dessa. São aves muito dóceis. É como se ela viesse se comunicar com você quando a gente vai tratar ela. São belíssimas, né? São aves tranquilas, não são aquelas aves agitadas. Não são aves que sonoram muito. É maravilhoso o príncipe de galas. Eu tenho hoje quatro mutações de... Não. Tem a ancestral, mas três mutações de cor, né, de príncipe de galas. Esse casal aí é uma fêmea albina e o macho é um lutino. É, o Mauricião, o Liminha aí foi direto no lutino e no albino, hein? Muito lindo. Olha aí, ó. É, aqui tu já foi... Aqui é o padrão ancestral, né? É, essa é uma fêmea ancestral. E ela tá se... Olha, dá uma olhada aí, ó. A belezura dessa ave. Azul também, hein? É, essa aí, de todas as mutações que eu tenho, de cor, o que enche mais meus olhos são o padrão azul. Eu sou fascinante por essa ave aí, azul. Eu tenho dois casais, eu perdi uma fêmea. Então, eu tô com um casal de azul e tem um macho sobrando. Mas, eu acho fascinante a tonalidade, como ele se põe no poleiro. É, é linda essa ave. E você usa, você usa mesmo a voadeira lá dos dois metros. Eu tô só repetindo algumas vezes, porque tá no próprio título da live, né? Que nós ia falar aí do manejo e também de várias curiosidades de todas as aves que você cria. Então, é todo o mesmo padrão, né? Essas são as voadeiras. É dois metros por quanto as voadeiras chegam? Minhas gaiolas são de dois metros de comprimento, um metro de altura por oitenta de largura. Certo. Certo. Os ninhos, os ninhos que eu fiz pra essas aves aí já são os ninhos mais fundos. Esse aí tem um ninho de vinte e cinco por vinte e cinco por sessenta de profundidade. Este casal aí, que você tá mostrando aí, azul, esse casal, eu já comecei a trabalhar o manejo dele. Eu tive êxito na postura. Esse casal aí chegou aproximadamente a quinze ovos, né? Dos quinze ovos, eu consegui tirar um filhote na chocadeira. Só que, fazer que na história, com a gente tentando fazer o manejo, eu perdi o filhote, né? Mas já tive o êxito de nascer. Nascer e criar até o sétimo dia. Aí, no sétimo dia, eu perdi o filhote. Já criado na chocadeira. É uma ave hoje que eu vi pelo menos nesse casal, eu preciso de ama. Esse casal. Olha que linda essa foto, como ficou. O macho tá na direita, mais atrás, e a fêmea tá aí na esquerda, na frente. É maravilhoso. Tem horas que a gente para quietinho só pra ver, né? Eu, às vezes, o pessoal diz, mas o Cláudio tem horas que trava, mas a gente trava pra ver coisa bonita, né? Mas continua? Continua? Então, você acha que o ideal pra Príncipe de Gales ainda é usar ama, então? É, assim, esse casal, específico esse casal, foi o único que eu consegui ter a reprodução esse ano, né? Ter postura. Eu vi que é um casal que não choca. Eu vi alguns, em algumas gravações em alguns criadores, que estão, tem criadores aí que criam normalmente, né? Os casais chocam, criam, entregam o filhote pronto, como a gente chama, né? Mas específico, esse casal aí, eu vi só postura. Colocou em torno de 12, 15 ovos, eu não contei, cheguei a contar, mas em torno de 12 a 15 ovos. Alguns encheram e eu consegui ainda tirar um filhote na chocadeira. Então, eu vi que esse é um casal que eu preciso hoje de ama. E, nesse caso, são os Reds aí que são uma boa ama para essas aves, né? Eu ia te falar isso agora. O Saulo, lá no Saulo, voltando a falar do Saulo, eu vi ao vivo Red Ramp na gravação, inclusive, do vídeo. Vai ter no próximo vídeo, né? Tem mais um vídeo do Saulo que vai estrear aí, do Silk Rock, a onda que nós vamos mostrar principalmente agora a criação dele de Lores e também essas curiosidades de você ver um casal de Red Ramp de Opalino Laranja criando lá três filhotes de Príncipe de Gales fora do Ninho, né? Aquela ave três vezes... Olha aí, Tá aí a imagem, ó. É só falar, não pode falar do Liminha, tu falei, ó. Tá vendo lá o... O ancestral e o lutino lá atrás. Tá vendo que coisa linda é isso? É a de Ramp de Pessoal, criando o Príncipe de Gales. É... Tá aí a resposta pra você, ó. O Red, o Red hoje é igual a um clerteio numa criação de ringneck, né? O clerteio hoje é uma... Eu digo que é uma peça coringa que ela se encaixa pra onde você for qualquer mutação ela vai se dar bem no cruzamento. E o Red Ramp é hoje uma peça coringa numa criação porque ele vai fazer o papel de paz e de qualquer espécie. Se você colocar um ringneck ele nasce pelado o Red cria, se você colocar um Príncipe de Gales ou uma Rosela que ele nasce com essa penuge ele cria, o que botar ele cria? Cria, inclusive, Red Ramp por experiência minha. Eu tive um casal de cabeça de ameixa opalino que no terceiro, quarto dia, né Maurício? Acho que abandonou, era frio aqui no sul do Brasil na época e a fêmea não ficava cocando filhote. O que eu fiz? Coloquei num casal de cabeça de ameixa que tinha filhotes e ele criou. Os peludinhos e os peladinhos. Só pra vocês terem uma ideia o que é ter Red Ramp de como ambas. Mas vamos em frente, Maurício. mandem suas perguntas pro Saulo, pessoal. Daqui a pouquinho pro Sheik, tô sonhando. Ou é que o Maurício coloca a vídeo do Saulo aí eu fico bem atrapalhado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.